Vai começar a semana Black Friday Paraíba! Começa agora a segunda-feira, a semana Black Friday. Você não pode ficar de fora, porque você vai comprar muitas confecções, calçados com até, gente, 70% de desconto na semana Black Friday Paraíba. Então você é o nosso convite especial, porque estamos aqui numa loucura, todo mundo trabalhando, todo mundo correndo, pra você garantir o que arde mais na moda com o precinho que cabe no seu bolso. Black Friday Moda Paraíba! Começa segunda-feira!